É, costuma, é, é essa aqui, porque ela fica brava, né, porque ela tá querendo botar, então ela fica brava, é, ela fica brava E essa coisa que elas pulam na gente, se ela tem medo dela, ela pula na gente É, ela pula na gente Valem, 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 valem Você tem quantos, Carmin? Hã? Quantos vestes? É, aqui tem quatro, lá em cima tem dois, lá embaixo tem dois, quatro, seis, seis Aqui dá pra se arrembar, dá não Dá não, tem que descer aí, lá na frente, a gente desce lá Então, ele vai te atacar, sai daí Será? Vai não, vai não, esse lá não Ataca não? Essa aqui é só a fêmea, essa do meio aí, ó É só ela, o resto é massa Não, esse aí não, esse aí não, ele já vai comer Ele já vai comer Tá com medo de eu morrer aqui, desepicado? Não, não é nada Imagina que ela seca, os trimbinhos Taca-se não? Esse é massa, é só quando é de volta, que esse é bravo Quando tá com fioce também A outra é fioce, ela correu É, a pequena, a menor Ela não para não, ela fica doida Não, tem medo de eu morrer Não, tem medo só dessa aqui, ó O resto, eu vou entrar, hein Cuidado Ó, tem que sair, ó lá Eu não lascou os pés do jeito nenhum, só a coisa A bica, né? É, você é bobo Ela vem e pula na gente, bora Não é bica não, ela vem e pula na gente O pé dela é que é perigoso Perdeu o tamanho do pé dela É, vem e pula na gente Aí no pescoço, assim, pula na gente É, é um perigo Por que você tem? Por que que eu tenho? É porque eu cuido só É porque eu cuido, é do meu menino aqui que tava ali Meu não, eu só capo, assim É, entendi É Se fosse meu menino, não tinha nada seguido, não Bora, bora, bora Vamos